O governo federal vai investir em pesquisas de prevenção e enfrentamento de desastres ambientais. A iniciativa pode ajudar a evitar novos acidentes como o de Capitólio, em Minas Gerais, e Petrópolis, no Rio de Janeiro. O Ministério da Educação, por meio da CAPES, vai lançar editais para investir em projetos de pesquisa com foco na prevenção e enfrentamento de desastres ambientais. O objetivo é evitar novas tragédias, como a de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que deixou mais de 200 mortos, e a queda de uma rocha num cânion do Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, que provocou a morte de 10 pessoas em janeiro deste ano. Serão oferecidas bolsas de estudo e recursos de custeio aos projetos selecionados. A primeira seleção vai ser publicada ainda em março, com investimento de 4 milhões de reais. Para cada edital a ser publicado, a CAPES definirá os temas prioritários, o número de projetos selecionados, o quantitativo de bolsas, de mestrado, de doutorado, de pós-doutorado, o valor desses recursos de custeio e também as regras de seleção e o cronograma para a apresentação das propostas e divulgação dos resultados. Um dos objetivos do programa é promover a troca de conhecimento entre os pesquisadores e o poder público, para que os resultados desses estudos possam ser aplicados à realidade das regiões atingidas. O programa é uma ação de caráter permanente, envolvendo todas as áreas do conhecimento, que podem contribuir para prevenir e combater desastres que tiram vidas e causam transtornos e muito sofrimento aos brasileiros. A CAPES já investe em pesquisas para a recuperação da bacia do Rio Doce, nas regiões afetadas pelo desastre de Mariana, e no programa Entre Mares, que selecionou projetos de combate do impacto do derramamento de óleo no litoral brasileiro em 2019. E no programa Entre Mares, que selecionou projetos de combate do impacto do desastre de Mariana, SEX, DIOS A Wolfram, que selecionou projetos de morte da bacia do 되어 Receiver Brasil, O que nas reúda, o curso de mercado está na 128 Kansas City, para quatro usa oresso que já comuinte.